Em Cannes, na França, onde participa da cúpula do G20, grupo que reúne as maiores economias mundiais e emergentes, a presidenta Dilma Rousseff diz que é preciso liderança, visão clara e rapidez na solução da crise que atinge os países europeus. Antes da abertura oficial do evento, Dilma Rousseff se reuniu com os colegas do BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, para discutir uma posição comum em relação à crise. No Palácio dos Festivais, o tapete vermelho destinado às celebridades do Festival Internacional de Cinema de Cannes deu lugar desta vez à passagem dos líderes das 20 maiores economias mundiais. O presidente da França, Nicolas Sarkozy, anfitrião do encontro, chegou até a dar autógrafo. Sarkozy recebeu os chefes de Estado um por um. A presidenta Dilma Rousseff chegou logo depois da colega argentina Cristina Kirchner e, numa quebra de protocolo, conversou com Sarkozy por alguns minutos. Na reunião de trabalho, Dilma ficou ao lado do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi. E, entre uma reunião e outra, também conversou longamente com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Com as atenções voltadas para a zona do euro, os líderes das maiores economias do mundo buscam uma saída para a crise que afeta os países da região. Mais cedo, o presidente dos Estados Unidos reconheceu que a União Europeia tomou medidas importantes para buscar solucionar a crise, mas cobrou definição de como essas ações serão implementadas. A presidenta Dilma Rousseff também manifestou essa preocupação. Dilma Rousseff disse aos líderes do G20 que é necessário pensar em medidas que possam levar ao crescimento. O Brasil é solidário aos países em dificuldade, mas, segundo a presidenta Dilma Rousseff, é preciso liderança, visão clara e rapidez na solução da crise. Ontem à noite, França e Alemanha, as duas maiores economias do bloco, anunciaram o bloqueio de ajuda à Grécia até que o país deixe claro sua política contra a crise. Em entrevista aos jornalistas, o presidente da França, Nicolas Sarkozy, afirmou que para quem faz parte da zona do euro, é muito importante defender a força da moeda, que foi colocada em risco com a crise da dívida de países como Grécia, Espanha e Itália. Pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os colegas dos BRICS, grupo formado por Brasil, Índia, China, Rússia e África do Sul, para discutir uma posição comum em relação à crise europeia. Os europeus esperam que os emergentes invistam no chamado Fundo de Estabilidade Financeira, criado para sanear as contas de países altamente endividados. O Brasil já sinalizou que está disposto a colaborar, desde que a ajuda financeira seja via a FMI, o Fundo Monetário Internacional. E ainda durante a reunião do G20 nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil tem experiência para enfrentar a crise com inclusão social e geração de emprego. Dilma afirmou que o Brasil não irá se opor à criação de uma taxa financeira mundial para socorrer as nações em crise, desde que isso seja consenso entre os países e gere ampliação dos investimentos sociais.